E agora é a hora da entrevista, não é? E o Ministério Público, só pra vocês entenderem o assunto, o Ministério Público aqui do Estado de Mato Grosso promove hoje, daqui a pouquinho, inclusive às oito horas, uma audiência pública pra discutir as medidas adotadas pelo município visando aí o cumprimento de um termo de ajustamento de conduta firmado lá em 2011 e que previu a regularização fundiária de pelo menos 24 bairros da capital. Essa discussão acontecerá, como eu já disse, às oito horas, daqui a pouquinho, na sede das promotorias de justiça de Cuiabá que fica ali ao lado do fórum. Todo mundo pode participar, a sociedade, enfim. E quem vai explicar melhor pra gente é, na verdade, o promotor de justiça Carlos Eduardo Silva que hoje, daqui a pouco, estará ali no evento coordenando a audiência sobre a regularização fundiária. Doutor, eu quero agradecer a sua participação ao vivo aqui no estúdio do jornal da capital e como a gente estava conversando anteriormente, é um assunto polêmico e é um assunto que interessa muito a todos, né? São 24 bairros, pelo menos, então é muita gente afetada. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho pra gente a dinâmica dessa audiência e o motivo dela. Bom dia. Bom dia, Camila. Bom dia, ouvintes da Rádio Capital. Bom, na verdade, eu penso que esse é um dos maiores problemas que temos hoje em Cuiabá. Se nós levarmos em consideração que praticamente metade dos bairros da capital são bairros irregulares e também levando-se em conta numa projeção de 150 mil lotes irregulares, eu vejo essa questão como uma questão, assim, de suma importância pra ser melhor conduzida aqui em Cuiabá. Doutor, ela teve início em 2011. Eu até me recordo que a Prefeitura, na época, convocou alguns representantes, as pessoas tinham que levar documentação que comprovasse que elas residem naquele endereço pra poder começar esse processo. Desde 2011, já se passaram aí alguns anos. É lento dessa forma? Tem alguma coisa errada? É até por isso o motivo da audiência? Sim, temos várias situações. O processo de regulação fundiária é bastante complexo, porque ele envolve também a pesquisa fundiária. A pesquisa fundiária é a pesquisa documental. Às vezes você tem lá uma ocupação em cima de uma área e nessa área ela é uma área pública, uma área que tem três, quatro, cinco matrículas em cima. Então, precisa ser feita realmente uma pesquisa sobre a legitimidade dos títulos que existem ali. Depois, sair a campo. Esse levantamento a campo envolve medições, serviços de topografia e também a mobilização da sociedade, daquela comunidade que vai passar pelo processo de regularização. Pra aí, enfim, depois, lá no final, a gente chegar nos títulos, na entrega dos títulos e também nas obras de infraestrutura, que devem estar acompanhadas com a entrega dos títulos. Isso é importante dizer, porque não é só entregar título. Há uma cultura enraigada, entre alguns políticos ainda, que pensam dessa forma, que investe pra eleição e entrega título. Então, ele já, além de cumprir aí uma finalidade, ele também obtém dividendos políticos com isso. Mas temos que acabar com essa cultura e a regularização fundiária envolve essas várias dimensões e não somente a entrega do título. Temos bairros aqui em Cuiabá, eu até comento isso em todas as falas, como Santa Isabel, que há trinta anos passa por processo de regularização, né? Toda eleição tem gente entregando título lá, ou fazendo promessas, né? Então, o processo de regularização fundiária tem que ser um processo contínuo e a prefeitura tem que estar muito bem preparada pra isso. Digo mais, não só a prefeitura, o Estado também tem que colaborar nesse processo, porque muitas áreas, pra que temos aqui o Três Poderes, União aqui atrás, da Promotoria, aqui da Rádio Capital, aqui próximo, CPA, são bairros também irregulares e que incidem em área pública, né? Então, tem que ter a participação de todos esses entes para a condução desse processo. Com certeza, e como a gente falou, por ser um assunto polêmico, uma vez que mexe aí, com o sonho das pessoas da casa própria, são pessoas que moram há vinte, trinta anos, como é o caso do Santa Isabel, são, né? Eu acredito, é isso que eu quero que o senhor explique pra gente, pros nossos ouvintes, quem tem direito? A pessoa que mora há quantos anos? Ela já mora há vinte, trinta anos e ela ainda se sente insegura? Ou não, ela mudou agora e tem o título, ou dessa forma que o senhor falou, infelizmente, arbitrário de alguns políticos? Enfim, quem tem direito de fato? É importante participar da audiência justamente pra tirar toda essa dúvida. Mas já pro senhor adiantar, quem tem direito de participar e de repente conseguir aí realizar esse sonho? Então, os bairros consolidados, né? São bairros que pelo menos estão há cinco anos com os moradores ocupando esses bairros, né? E que possuem perfil de baixa renda. Então, são as pessoas que moram nessas localidades as que podem ser beneficiadas pelo processo de regularização fundiária. É claro, há várias dinâmicas aí nesse processo. Há bairros mais antigos, mais consolidados, outros mais recentes. Mas as pessoas têm direito à regularização fundiária e à cidadania, porque a regularização fundiária traz consigo alguns direitos de cidadania que essas pessoas hoje não possuem. Essas pessoas hoje, elas são invisíveis aos olhos dos gestores e da cidade. Quando o poder público, quando essas pessoas reclamam benefícios ou alguma política... Não tem como, né? Porque não tem asfalto, não pode ter asfalto, iluminação... Justamente. E essa é a alegação que se faz muitas vezes. Olha, você mora num bairro irregular, então você não pode ter serviço de esgoto, de água, de energia elétrica. Não pode estender energia elétrica pra lá. Você não tem direito nem a CEP, né? Nem a receber correspondência pra morar em bairro irregular. Com certeza, a pessoa tem que ir até o correio, é como se ela precisa de um comprovante de residência, é uma situação bastante complicada. A gente acha, né? A gente que não tem nem noção do que seria isso, porque é tão corriqueiro, tão comum receber uma correspondência em casa, isso pra essa pessoa, quando ela começa a ser enxergada, né, doutor? Deve ser uma felicidade muito grande. E é isso a intenção, é de trazer pra cidade formal essa informalidade. E levando-se em conta que em Cuiabá nós temos cinquenta por cento dos bairros em situação irregular, nós temos aí uma cidadania bastante capenga aqui na cidade, já que essas pessoas estão fora, são invisíveis aos olhos dos gestores. Com certeza. Notar que, doutor, consta aí que foram ajustadas cerca de vinte e nove cláusulas. Elas estão aí, de fato, sendo acompanhadas? Qual que é essa situação jurídica hoje nesse caso? É muito difícil de nós fazermos um acompanhamento preciso do cumprimento de todas essas cláusulas, porque o processo de regularização fundiária, como eu disse, ele envolve várias etapas. Num bairro ele pode estar mais adiantado que o outro. Essa audiência pública, na verdade, é pra ouvir os moradores, pra sentir os moradores, qual a percepção deles desse processo de regularização que está ocorrendo em cada localidade. Então o Ministério Público precisa dessas informações, os gestores também estarão lá. Várias autoridades estarão presentes, justamente pra que a gente possa sentir qual que é a temperatura do processo de regularização fundiária aqui em Cuiabá. Parece-me que nos últimos anos deu uma diminuída no ímpeto de regularização fundiária, das próprias políticas habitacionais, dos programas Minha Casa Minha Vida. Então a gente precisa sentir um pouco isso, o Ministério Público precisa monitorar como é que anda esse processo e essa também é uma das razões da audiência pública hoje. Do que vocês já têm acompanhado, ou algum bairro que a gente possa detalhar, tem alguma situação mais avançada ou uma muito crítica que o senhor possa explicar pra gente? Eu posso colocar um exemplo de regularização fundiária, vamos dizer, que é o doutor Fábio hoje, né? Do Alto da Serra, doutor Fábio. Então, lá, o processo de titulação, ele vem acompanhado de obras públicas, de obras de asfalto, né? De drenagem no bairro, de esgotamento sanitário. Era um bairro bastante carente, bastante isolado, sem nenhum tipo de serviço. E hoje esse bairro está sendo contemplado de uma forma interessante, que é o que a gente gostaria que fosse replicado pra outros bairros da capital. E o que se estima de que hoje, quantas pessoas estão aí esperando essa regularização? Tem uma estimativa aí, número de pessoas? Pois então, Camila, a gente trabalha com projeções, né? E a projeção de Cuiabá, ela é péssima nesse sentido, porque... Se você tem aí... 40, 50%, né? Metade da cidade em situação irregular, né? Você imagina a dimensão desse problema. Então, é muita gente que está aguardando, que está precisando de regularização fundiária. A expectativa é que com base nessa audiência, doutor, o que vocês consigam? É claro que vocês vão sentir da prefeitura, né? Vão analisar documentações e tudo mais, mas qual que é a expectativa pra isso? A expectativa é que as pessoas... Primeiro que as pessoas venham e externem aí a percepção que elas tenham da regularização fundiária, até pra que a prefeitura possa aproveitar isso, né? Porque não há regularização fundiária sem mobilização, né? Sem que os moradores se mobilizem. É uma forma também de aproximar, não é? Prefeitura e essas pessoas... Sim, sim, né? Isso é importante. Não adianta você fazer uma regularização fundiária sem fazer essa mobilização, sem trazer essas informações aos moradores. Os moradores ficam perdidos, sem saber o que está acontecendo. E como é um processo, às vezes, longo, demanda justamente que os moradores sejam sempre informados do que está acontecendo. Então, esse também é um dos objetivos da audiência, que os moradores tenham conhecimento de como que está, de fazer essa interlocução entre moradores e prefeitura municipal. O senhor aconselha que esses moradores levem alguma documentação? Precisa levar alguma coisa até mesmo pra conversar, pra tirar dúvidas? Qual que é a orientação? Bom, independente de se levar ou não documentos, nesse ato, né? Nessa audiência de hoje, o importante é dizer que o Ministério Público está à disposição dos moradores pra que, a qualquer momento, eles compareçam, procurem a promotoria de justiça e se sentirem mais confortáveis, levem essa documentação depois à promotoria de justiça. A audiência pública é justamente pra gente trazer de novo uma mobilização para que haja uma continuidade do processo de regularização fundiária nos bairros. Bacana. Eu conversei aqui com o promotor de justiça, Carlos Eduardo Silva, não vou mais tomar o tempo do senhor, que eu sei que começa às oito horas a audiência, é muito importante que o senhor participe, mas pra finalizar, tem alguma coisa que o senhor queira colocar, que a gente não tenha falado, ou de repente mesmo até um convite pra população? Pois então, eu agradeço o momento de poder convidar a população, né? Pra que compareça, na medida do possível, a gente sabe que é um dia normal de trabalho, enfim, mas que se puderem comparecer à audiência pública e trazerem aí contribuições pro nosso trabalho, isso é muito importante. Sem, e levando em conta também que a promotoria de justiça também está à disposição pra quem quiser procurar e trazer aí a sua, a problemática do seu bairro. Ok, obrigada pela sua participação e uma boa audiência. Então, só pra finalizar e reforçar, na verdade, gente, começa às oito horas a audiência pública para discutir as medidas adotadas pelo município, pra gente falar aí sobre regularização fundiária de vinte e quatro bairros da capital. A discussão acontece às oito horas na sede das promotorias de justiça de Cuiabá, que fica ao lado do fórum.